Que ano, não é mesmo? Pois é, galera, quem diria que chegaríamos aonde a gente chegou hoje, não é mesmo? 2019 provavelmente foi o ano mais louco da minha vida e eu falo isso da forma mais positiva possível. Pra quem tava aqui no começo do ano e não se lembra muito bem, a gente começou esse ano fazendo detonados aqui pro canal porque a gente tava numa vibe totalmente diferente do que a vibe que a gente tá hoje. Eu lembro que a gente ainda tava no meio da maratona Kingdom Hearts, onde eu tava gravando as live streams lá na AnimoTV. Vocês lembram da AnimoTV? Pois é, parece que faz três anos, mas sim, foi esse ano ainda. E a gente tava pegando as lives de lá, recortando e colocando aqui no canal. Foi um fracasso. Sinceramente, o começo desse ano não foi uma fase muito boa pro canal, afinal de contas a gente havia desandado totalmente aí do tema de terror que fez com que a galera conhecesse o canal em primeiro lugar. E simplesmente começamos a dar a louca aí e a postar vídeos um atrás do outro, às vezes dois, três vídeos por dia, todos os dias. E era uma coisa que tava totalmente saturada pra galera. A galera simplesmente não tava aguentando mais ver tanto vídeo assim, de tanta coisa nada a ver e simplesmente foi desandando. E eu lembro que eu fiquei bem bolado nessa época, porque afinal de contas era próximo do lançamento do Kingdom Hearts 3 e eu fiquei pensando, porra, velho, o que eu vou fazer da minha vida, tá ligado? Põe, eu gostava tanto da dinâmica que eu tinha com a galera no canal, da gente trocando ideias, zoando e tal, e tipo, isso não tá mais acontecendo, tá ligado? Pouco depois do período onde eu perdi o meu canal, sim, eu acabei tendo o meu canal deletado pelo YouTube por conta de um erro que o bot teve, onde basicamente ele acusou o meu canal devido a um título de um vídeo antigo que eu tinha aqui de uma parada que eu prefiro nem falar aqui pra vocês. Mas enfim, entendam que sim, eu perdi o meu canal no começo desse ano, foi uma época de veras perturbada pra mim. Eu fiquei alguns dias sem dormir, porque todo o meu trabalho ao longo de todos esses anos havia sido perdido, porque eu não tinha feito backup de absolutamente nada. E três dias depois o meu canal voltou ao ar, porque o YouTube viu que eles erraram, que foi bosta, que foi feita pelo bot mesmo. Felizmente. E desde então eu comecei a repensar sobre as coisas que estavam acontecendo, eu falei, não, cara, eu preciso mudar um pouco o rumo da situação, que eu não posso mais deixar o canal morto do jeito que tá. E aos poucos eu decidi ir retomando aí a vibe que vocês tanto queriam ver, que obviamente é o terror, galera. Não é à toa que eu tô usando essa toquinha aqui e essa camisa .exe, tá ligado? É exatamente isso que vocês sempre queriam ver e é exatamente isso que eu quis trazer pro canal pra que a galera pudesse voltar pra cá em massa. E pra gente poder ter aquela interação bacana de novo, eu confesso pra vocês que eu tava com saudade dos jogos .exe bostas, tá ligado? É sério. Você acha que eu não tava com saudade do Toy Story .exe, do Bob Esponja .exe, do Gumball .exe da vida? Cara, eu gosto que eu tava com saudade, velho. Eu sempre achei divertido pra caralho jogar esse tipo de jogo, mas é aquela coisa, no começo desse ano e no final do ano passado eu tava numa época de burnout, então tava meio complicado mesmo. Pois bem, após isso... Cara, foi só alegria, tá ligado? O canal, ele foi basicamente voltando à vida depois de um período que ele ficou estagnado e morto. Onde a gente voltou a trazer vídeos, voltou a trazer lives e tudo mais, e felizmente eu tive a oportunidade maravilhosa de fazer uma parceria aí com meus amigos Mr. Guinness, o Renan do canal Hoestation, o Rafa, o Corey, o Vagrante, os dois marmotas, o Lucas do Dublando Coisas, o Pedro DBR. E a gente teve a oportunidade de fazer muita merda juntos. A gente jogou muita coisa multiplayer, jogamos Minecraft, jogamos Secret of the Neighbor, jogamos jogos de terror, gritamos pra cacete, jogamos UNO, se odiamos. Eu entrei no mundo do FNAF aí, o que eu estou achando deveras interessante até o presente momento. E digamos que tivemos um ano aí repleto de sustos, terror e bizarrices, tá ligado? E o que, pelo menos pra mim, eu considero a melhor mudança aí de 2019 em questões de canais e tudo mais, foi que eu tive a oportunidade de contratar o meu editor aí, que é um amigo meu de longa data, um amigo muito querido meu, brincadeiras à parte, ele não mora no meu porão, tá? Antes que vocês perguntem. Mas eu tô falando exatamente do Maximus Gamer, que, cara, mano, se tem uma pessoa foda pra caralho nesse mundo, é ele, na moral. Cara, muito obrigado por tudo, você deu uma repaginada absurda no canal, e você é responsável por essa parada toda, andando do jeito que tá, tá ligado? Então, sério, muito obrigado de coração, velho, você é foda pra caralho. Pois bem, além daquele puto ali atrás, né? Aquele puto também, eu não preciso nem falar nada, né? Foi a melhor edição da história da humanidade, velho. Não é não? Não é não, corno? Ele é o demônio, ele não cai. Pois bem, ao longo de todo esse retorno ao terror que tivemos aí, a galera foi voltando, novas pessoas foram conhecendo o canal, a gente bateu recordes absurdos de pessoas assistindo, teve live aí que a gente pegou, tipo, 1300, 1400 pessoas praticamente assistindo. O que me vem à mente logo de cara são as lives de Garfield, do jogo de Garfield de terror que a gente trouxe, e, por incrível que pareça, a live de Sonic R, velho. Foi as duas lives que bateram recorde aqui no canal. Além de todas as outras, claro, que foram legais pra caralho, mas essas aí foram pra, tipo, infartar o Gabs mesmo. Galera, eu sei que isso pode acabar ficando um pouco redundante, até porque eu costumo sempre agradecer a galera, mas, sério, muito obrigado de coração, velho. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui hoje, eu já teria desanimado, eu já teria, tipo, parado há muito tempo atrás, mas vocês sempre me incentivam, vocês estão aqui, vocês estão ajudando, vocês estão comentando, vocês estão brincando comigo, me mantendo bem. Às vezes eu não tô com vibe nenhuma de fazer nada, tá ligado? E eu venho aqui fazer uma live com vocês, vocês me divertem, a gente conversa, a gente dá rage, a gente desabafa. E, cara, é tudo uma delícia aqui, velho. Eu amo esse canal, eu amo vocês de coração. Sério, eu não tenho como agradecer. Eu não tenho palavras pra descrever a gratidão que eu tenho por vocês todos aí. Meus amigos, meus parceiros, meus inscritos. Cara, todos vocês, velho, sério, muito obrigado de coração, velho. Exato, Guinness, esse cara eu não gosto não, esse cara eu vou excluir da minha vida em 2020, eu detesto esse cara, velho. O cara ruim, o cara lixo, velho. Brincadeiras à parte, sério, gente, vocês são fodas. Muito obrigado de coração mesmo, tá? Eu fico até meio sem jeito, tá ligado? Mas, enfim, muito obrigado mesmo por tudo que vocês me proporcionaram nesse ano de 2019. Foi um ano simplesmente maravilhoso, maravilhoso, tá ligado? Foi um ano de descobertas pra mim. Eu tive muita coisa acontecendo na minha vida, muita coisa bizarra, muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas, no final das contas, eu posso dizer com toda certeza do mundo que, pelo menos pra mim, 2019 foi um ano muito bom, cara. Eu me afastei de pessoas tóxicas e eu me reaproximei de pessoas que eu sentia muita falta, que eu acabei parando de falar. Uma dessas pessoas que eu posso me lembrar logo de imediato aí é o Alex, que é um amigo meu de infância. Que a gente havia parado de se falar durante vários anos e a gente retomou a amizade no começo desse ano. Nos resolvemos, nos abraçamos, enfim. Foi uma coisa, tipo, emocionante mesmo, tá ligado? Então, pra mim foi um ano de agradecimento, basicamente. Eu quero agradecer a tudo mesmo. É, ao Tejer também, que foi uma pessoa que eu parei de falar do meio do ano, mais pro final. A gente meio que teve um desentendimento e voltamos a conversar. A Thaís também, a Thaís Romani, que vocês veem aí, vira e mexe no chat. A gente também teve um desentendimento, também nos resolvemos. Então, assim, pra mim foi um ano louco. Mas, cara, foi um ano sensacional, velho. Sensacional. Conheci muita gente legal, muita gente que eu vou levar pro resto da vida. Cara, não tenho palavras pra descrever o quanto que eu agradeço a vocês. Sério, velho. Eu vou parar de falar aqui, porque senão eu vou emocionar e fudeu, tá ligado? Eu não quero chorar aqui no vídeo, senão vai dar pra fazer clickbait. Eu não quero fazer clickbait. Eu sinto que agora a gente achou um equilíbrio perfeito aqui no canal entre terror e entre coisas que não são de terror e que eu quero fazer. Afinal de contas, eu acho que Sonic R foi o melhor exemplo. Bem que a gente pegou um pouco do edge lá da maldição do Tails Doll, né? Pegou um pouco do gancho disso. Mas, cara, deu pra jogar uma parada que não era de terror, que foi legal pra caralho, tá ligado? O Resident Evil Survivor era um jogo de terror, mas não era um jogo de terror convencional. E a galera super veio, acompanhou. Eu não queria dar spoiler nenhum, mas digamos que eu tô... Eu tô planejando umas coisinhas interessantes que não são exatamente de terror, mas que eu sei que vocês querem muito ver por ano de 2020. Eu, obviamente, não quero dar spoiler. Afinal de contas, meio que perder a graça do bagulho. Mas, enfim, aguardem novidades. Aguardem surpresas, porque vocês definitivamente terão muitas nesse ano. Caraca, calor, velho. Nossa, tô até babando aqui na barba. Pois bem, galera. Além de todas essas mensagens, eu queria dizer pra vocês aí que nesse período de festa de final de ano e de início de ano, obviamente, eu estou tirando alguns dias aí pra eu poder dar uma relaxada, pra eu poder dar uma descansada. Afinal de contas, ninguém é invenciva, né? Mesmo eu não tenho as sete esmeraldas do caos pra fazer as porra na porra louca, não. Eu também tenho minha época que eu preciso descansar, que eu estou cansado, e eu vou aproveitar que eu vou estar tirando um recesso aí do meu trabalho. Pra quem não sabe, eu tive o privilégio também de estar trabalhando como editor de vídeo. Uma empresa super bacana aí, e as coisas de canal eu faço tudo à noite, basicamente. Então, pensa, é cansativo você trabalhar basicamente o dia inteiro e chegar à noite e fazer live, gravar e tudo mais. Não que eu esteja reclamando, mas é que eu tô cansado mesmo. Tipo, fisicamente, eu tô bem cansado, preciso cuidar um pouco de mim também. Então eu vou tirar alguns dias de folga, não será muito tempo, podem ficar tranquilos. Eu não vou dar uma data exata pra vocês, eu vou simplesmente descansar, sentir a vibe do momento, ouvir um Timaya na praia, tá ligado? Com aquele água de coco gigante na mão. E quando for um momento, a gente volta aqui, tá ligado? Se eu sentir vontade de fazer uma live aí, sei lá, de ano novo, por exemplo, eu vou pegar e fazer. Mas enfim, basicamente, tô tirando um descanso aí de vídeo. Também tô dando um descanso pro meu editor, esse é o último vídeo que ele vai estar editando no ano. E ele também precisa de descanso, que afinal de contas, morar no meu porão não é fácil não. E se vocês estão se perguntando o que a gente pode esperar pro ano de 2020, bom, considerando que todos os canais da plataforma não acabem devido a esse monte de mudança bizarra que tá acontecendo, a gente pode esperar muita coisa boa e muita coisa bacana, tá? Então eu espero que a gente tenha ainda mais mudanças, mais evolução. E eu espero que a gente possa continuar o que a gente tá fazendo, tá ligado? Eu sei que de uma forma ou de outra a gente vai dar um jeito. E vamos fazer essa parada acontecer de um jeito ou de outro também. Então eu espero coisas muito boas, vocês podem aguardar surpresas também, afinal de contas, logo no começo do ano já teremos o lançamento do filme, ó, do Sonic, velho. Eu poderia falar que eu tô muito empolgado pro filme do Sonic, eu não sei, mas agora eu tô, tá ligado? Porque o bagulho tá bonito. Pois bem, muita coisa vai acontecer em 2020, eu espero que seja um ano tão bacana quanto 2019. É aquela coisa, né? É um ano que teve altos e baixos, obviamente baixos sempre vão fazer partes, mas se não fizesse parte, a vida não seria tão interessante assim, né? A vida só tem graça quando tem altos e baixos. Se fosse só alto, seria uma bosta. Se fosse só baixo, também seria uma bosta. A vida é feita disso. Então eu agradeço a cada tipo de coisa desse tipo que aconteceu comigo. Eu fiquei meio bugado, né? A cada tipo de coisa desse, vocês entenderam. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, eu queria desejar a todos vocês aí um feliz Natal, um próspero ano novo, também feliz Hanukkah, feliz aniversário Jesus, feliz chatula, tá ligado? Feliz qualquer coisa aí que vocês forem comemorar no final de ano, eu espero que vocês tenham um ótimo final de ano, ótimas festas aí que vocês passem com as pessoas que vocês amam, família, amigos, namorados, esposas, filhos, enfim, quem quer que seja. Ou até sair com aquele cachorro da rua, pelo menos vocês vão estar fazendo um bem pela humanidade. Afinal de contas, cachorro é a melhor coisa que tem na nossa vida, não é mesmo? E eu espero que vocês tenham uma ótima transição aí pro ano de 2020 e a gente se vê lá, galera. Então eu queria agradecer a vocês mais uma vez, desejar aí, parabenizar a todos nós aí por esse ano de conquistas, afinal de contas, se a gente ainda tá aqui, foi um ano de conquistas. Então, muito obrigado de coração e a gente se vê no ano que vem, meus queridos. Então, falou, muito obrigado mais uma vez, até lá e aguardem, muita coisa boa vai acontecer, tá bom? Um beijo, é nóis e tchau! Por que o beijo é caneca? Não sei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.